E aí pessoal, o que tal jogar Crossfire Legends, Free Fire, PUBG e muitos outros jogos com os botões L1 e R1 para o smartphone? A loja GDS Turb tá trazendo uma super promoção. Compre agora seus botões em 4 cores disponíveis e pague somente o frete. Isso mesmo, produto gratuito, você só paga o frete. Corre que é por tempo limitado. Acesse o primeiro link na descrição. Pessoal, o modo headshot, cara... Aqui é difícil o trem, hein? Principalmente se você usa estabilizador de mira, gente. É um dos modos que eu não curto muito, não. Ó, tenho que botar a mira certinha aqui embaixo, tá? Mano, esse trem é difícil, gente. Por isso que se você usa estabilizador, você tem que desativar, senão você não vai conseguir matar. Porque estabilizador só puxa a mira pro peito, cara. É um modo realmente muito difícil e um modo também que eu não curto muito, não, gente. Eu não curto muito jogar, não. Olha isso, cara. Ó, se não fosse o modo headshot, eu tinha matado aqui, ó. Cara, é muito difícil esse modo e também muito chato, porque eu não curto muito esse modo, não, gente. Eu só jogo ele pra fazer missão mesmo. E tipo assim, o modo LPT, ele fica mudando muito os modos. Ele não coloca os modos fixos, que nem no Crossfire China. Ele fica mudando muito, variando. Então, isso é um pouquinho chato. Eu gosto daquele modo evolução de arma, que você mata, você troca a arma e pá. Agora esse daqui, gente, eu não curto muito, não. Ó, o povo erra muito tiro, cara. Agora aqui só tem, acho que... Só tem duas pessoas na sala aqui, gente. O resto é tudo boot. Mas é só pra mostrar o modo aqui pra vocês mesmo, tá? Ó. Tem que mirar bem aqui, ó. Tirar no peito não conta tiro, velho. E só uma bala no headshot mata. Esse strut, ele não é boot. Com certeza. Ó, deixa eu tentar mirar aqui. Cara, é muito difícil, gente. Principalmente se o personagem se mexe muito, cara. O outro já tá aqui, ó. Elainha, é você mesmo? Sim, vem. Ó, que bonitinho. Deixa eu responder aqui, gente. Mano. Esse modo aqui, gente, eu só jogo pra... Oi, trem virado. Esse daqui também não é boot, não. Esse daqui não é boot, não. Eu vou tentar matar na Knife. Não, cara. Na Knife... Não vai, não vai dar certo. Vai dar treto isso aqui. Ah, me matou de novo, cara. Que isso, o cara vai ganhar? Ah, ganharam, velho. Isso é louco. Chega, trem. Cara, esse modo é difícil, viu, gente? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Só tinha, acho que... Duas pessoas aqui na sala, né? Do time adversário. E só eu do meu time, né? O resto tudo boot, porque eles têm que completar a sala, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só pra mostrar o modo pra vocês. Se gostaram, deixa o like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo. E se você parou aqui no inscrito do canal, se inscreve. Vai ter muita coisa bacana aqui ainda. E é isso aí, pessoal. Até mais.